Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo de The Forest, pessoal teve atualização 064 e nessa atualização finalmente colocaram conteúdo novo, conteúdo novo nós estamos falando de história, teve algumas alterações no mapa que eu ainda não explorei, porém o que eu fiz sendo super transparente com vocês, eu usei aquele modificador que eu consigo pegar todos os itens do jogo para já ter ele aqui no meu inventário e qual foi a grande mudança pessoal, eles colocaram as fitas agora a gente tem aquela câmera que a gente podia antes abrir não acontecia nada, porém agora qual é a diferença nós temos fitas e eu nunca vi essas fitas, eu vi essas fitas com vocês pela primeira vez e eu tenho certeza que vai abrir muitos elementos aí de história, então vamos lá, possivelmente seja combinando, beleza e aí como é que é, vamos dar uma olhada como é que é, ok um helicóptero, o que caiu provavelmente opa, a megan, parece a megan chegando, vamos olhar de novo, ok eu queria dar um zoom, não dá para dar um zoom não em princípio não, tá o helicóptero então é aquele que possivelmente caiu, será que é o mesmo? eu vou ter que ir lá olhar o helicóptero para tirar dúvida, vamos dar uma olhada aqui, a gente pode ver o nome da fita vamos ver aqui, beleza, a primeira fita é, não, na verdade tem uma fita aqui, vamos botar outra, beleza, vamos combinar tá, a primeira era a megan arrival, então a megan ok, ela chegou, mas interessante, a megan chegou em um helicóptero será que isso foi antes dela ser assassinada, ou será que ela nunca foi assassinada? porque eu tenho uma desconfiança que ela visitava esse laboratório várias vezes antes de ser assassinada eu tenho essa desconfiança, embora que os e-mails nos acontecem uma coisa diferente disso mas vamos ver o resto, porque eu não tenho nem ideia, vamos lá, vamos olhar aqui, o que mais? tá, a gente está na Sahara, a gente está ali no refeitório ok, ali está a megan doente opa, e muito interessante pessoal, vocês viram que ela está ali tomando uma espécie de um soro? então, esse soro tem lá na sala das crianças então possivelmente eles estavam fazendo algum experimento tô imaginando aqui hein, só vi duas fitas tô imaginando que eles trouxeram ela de volta à vida e estavam testando coisas com ela, mas então ela ficou um bom tempo ali e que explica um grande mistério que tinha no jogo que eu não tinha entendido até agora mas que eu vou falar depois pra vocês na verdade eu já disse pessoal, aqui tem muitos elementos como se alguém tivesse escondido por ali por um bom tempo e não explicava quem era mas vamos lá hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá vai pro próximo aqui que eu estou alucinado então a primeira, a outra é abrindo o artefato caraca esse vai ser demais vamos lá ok eles estão ali, estão abrindo o artefato beleza e aí, será que vai sair a Megan ali de dentro? não tem nada ali dentro, ok eles estão abrindo pela primeira vez muito legal a única coisa é que, puxa vida tinha que ter como dar um zoom nisso aqui mas eu não estou sabendo dar zoom nisso aqui não hein caraca, eu estou tentando aqui olha, desesperadamente não sei se tem alguma tecla de zoom mas até agora não descobri então tá, vamos botar a próxima vamos botar a próxima que são os efeitos colaterais ah, efeitos colaterais da Megan sem sombra de dúvida vamos dar uma olhada opa, será que é a Megan ou será que é uma outra criança? olha, parece ser um garoto na verdade vamos olhar de novo é muito pequenininha ok não é a Megan e não é o time então eles já tinham feito experimento com outras pessoas interessante, muito interessante tem algo que a gente pode fazer que vai dar uma melhorada deixa eu fazer um teste aqui no menu vamos dar uma olhada aqui no menu aqui no menu, aqui, campo de visão não isso, Crash usa a tua cabeça de vez em quando bom, agora dei que eu dei o zoom aqui a gente pode ir pro próximo qual que é? armz break out ok, um armz que fugiu vamos dar uma olhada ok, deve ser aquele que o vidro quebra é a coisa que o potencial ok e ele tá indo na direção da Megan e a Megan cai no chão será que ela vai dar uma trevidinha? seria legal, hein? seria legal beleza, vamos lá pessoal, só pra ser justo aí vamos ver os primeiros vídeos de novo agora um zoom melhor ok, aqui tem uma coisa estranha porque vocês podem ver que tem ali, parece umas plataformas como se fossem construídas pelo homem, né? parece uma espécie de pirâmide, alguma coisa que interessante, vamos ver de novo pessoal, vou ter que ver isso 500 vezes olha que é bem trabalhado são pedras bem construídas interessante mas ali também tem a neve não pareceria ser o sinkhole tá me levando a crer que tinha vocês lembram que tem uma parte que tem uma espécie de um que deslizaram algumas pedras? poderia, hein? poderia ser essa parte beleza, vamos ver aqui de novo almoçando com a Megan agora uma visão um pouquinho melhor ok estamos chegando aqui tem alguém aqui não sei quem é mas é uma pessoa misteriosa essa aí, né? interessante, vamos dar uma olhada aqui temos mais alguma coisa tá, quando eles abriram o artefato não tinha nada mais isso aí defecto a gente já viu o Armisen também a gente já viu, na verdade vamos tirar ela daqui e aí, tá acabando não, não me disse que tá acabando eu quero mais eu quero mais testando o segundo artefato vamos lá ok a mesa eles estão testando ok só falta me dizer que é quando meu avião caiu, né? ok não temos mais nada não temos mais nada não faz isso comigo, jogo eu quero mais eu quero muito mais fitas jogo por favor me ajude vamos dar uma olhada aqui estou olhando o menu se tem alguma coisa diferente a princípio não tá tudo igual talvez tenha, pessoal mas eu acho que não eu tenho que dar uma explorada aí dei uma lida rapidamente de Endlog pra trazer esse vídeo aqui pra vocês mas a princípio as armas estão todas as mesmas o resto tá tudo igual mas pessoal, muito interessante muito interessante isso que eles fizeram achei bem legal mesmo por quê? porque agora eles começaram a explicar um pouquinho aí sobre a história né? da Megan então ela chegou ela já tava usando uma espécie de respirador ela chegou doente aqui né? na península ela começou a sofrer algum tipo de tratamento ela vivenciou ali como é que era a vida dentro da Sahara teve ali aquela quebra do Armes né? quebrou aquele vidro saiu e ela ficou ali completamente desamparada se foi o Armes que matou todo mundo acho difícil, né? o Armes é bom mas assim matar todo mundo? creio que não mas ele pode ter desencadeado ele pode ter soltado alguém e alguma coisa aconteceu muito legal e agora eu espero muito que eles comecem a lançar mais fitas eu gostaria de ver um pouco da história do time da história do nosso personagem antes de chegar aqui eu achei muito legal mesmo eu achei demais aqui essa autorização muito bacana pessoal depois tá? depois com mais calma eu vou dar uma procurada e eu vou tentar achar a localização dessas fitas porque as vezes perto de uma localização nova tem algum conteúdo novo e aí eu vou fazer um vídeo aqui pra gente dividir o conhecimento o vídeo aqui foi rápido que sem sair a atualização queria trazer esse conteúdo pra vocês porque quem é fã de The Forest quer saber das informações o mais rápido possível se você por acaso descobrir qualquer coisa diferente coloca nos comentários eu vou esse final de semana vou jogar bastante o jogo aqui pra tentar descobrir alguma coisa nova e ver se teve algum tipo de alteração porque pelo que eu conheço os novedores sim teve e eu acho que talvez até tenha sido no final do jogo certo galera então se apoia The Forest deixa aquele like coloca um comentário e a gente se vê no próximo vídeo valeu